Bom dia, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly. Estou aqui fazendo uma manutenção básica aqui na minha bros, 150, ano 2006, modelo 2007. Todo mundo sabe aí no canal que eu tenho uma brozinha, uma vespinha. E eu ando muito na brozinha, a vespinha mais no final de semana. Olha só, ontem ela deu uma engasopada, eu parei, pus gasolina, virei a reserva, aliás, virei a reserva. Cheguei no posto, coloquei 5 litros, maravilha, vim embora pra casa. Hoje eu vim trabalhar, ela deu um apagão, ela deu um puff e apagou, no meio do trânsito. Aí eu tive que encostar, dei partida, ela pegou na hora. Aí eu falei, esse negócio tá parecendo filtro de ar entupido. Cheguei aqui no trabalho, desmontei, olha aí, o filtro de ar todo entupido. Então se a sua moto, moto de quatro tempos, Honda e Amarra, o que for, você tá andando nela normalmente, e de repente ela fala assim, ó, puff, e apaga. Primeira coisa que você vai olhar, filtro de ar, filtro de ar. Se tiver assim, ó, pode trocar, esse aqui já tá ruim, ó, já pode trocar. E às vezes, pode dar borra aqui dentro da torneira também. Pra tirar a borra daqui dentro da torneira, você tem que tirar a torneira. Mas se caso der no meio da rua e você não conseguir resolver na hora tirar a torneira no meio da rua, você pode fazer o seguinte, você tira aqui a mangueira com a torneira fechada, coloca outra mangueira aqui, coloca na sua boca, assopra forte, e aí você abre a torneira, então vai borbulhar lá dentro. Então as sujeiras que estão presas no filtro vão se desprender lá dentro, e você vai conseguir pelo menos chegar em casa, beleza? Lembrando, você coloca a mangueira aqui, coloca na boca com essa torneira fechada, ó, fechada. Depois que você vai abrir, soprando com força, pro ar que tá dentro da sua boca passar para dentro do tanque, beleza? Aí depois que borbulhou bastante, você fecha a torneira novamente, tira a mangueira que você estava soprando e conecta a mangueira do carburador novamente, e segue viagem até um local que dê pra você fazer uma manutenção mais correta, beleza? Vida longa às motos, fui!